Pessoal, mostrando pra vocês aqui mais um vídeo, lembrando que eu ainda estou com a mesma roupa porque é o mesmo dia de gravação, hein? Achou que eu tava brincando? Entendendo aí muitos pedidos, galera quer saber o que que eu carrego na minha mochila do dia a dia, a mochila que me acompanha 24 horas por dia, eu trabalhando ou eu de folga, tá? Na verdade é mentira, ninguém perguntou nada. Olha lá, olha só, olha que legal, olha lá! Esse eu preciso gerar conteúdo, eu espero que vocês gostem e se interessem. Se você tem curiosidade de saber o que tem na minha mochila, eu já vou começar a abrir ela nesse exato momento. Vou mostrar pra vocês o que que eu acho importante carregar, tá? O que que eu gosto de carregar, o que que me faz me sentir seguro ter dentro dela. Primeiramente, é o meu fuzil, né? Que não tá dentro da mochila, mas eu carrego ele 24 horas por dia, porque eu não sei quando eu encontrarei uma alma perdida aí pelo caminho. Então, meu fuzil em primeiro lugar, fica comigo o tempo todo. Em segundo lugar, não menos importante, que também não está na mochila, fica um carregador extra da minha pistola e minha pistola. Lembrando que ambos estão quentes, se não toquem. Beleza? Junto com a minha pistola, uma lanterna e um canivete. Esse é o meu equipamento básico que tá de pronto uso no meu corpo. Agora, o que que eu carrego dentro da mochila? Aí é o grande mistério. Beleza? Primeiro eu vou... Minhas múltiplas chaves. Do lado de fora, eu tenho de maneira fácil uma algema descartável. Tá? Que é uma algema que a gente pode ser descartável. Eu posso colocá-la como primeira algema, mas eu não uso ela muito como primeira algema, porque ela é difícil de ser instalada. Eu uso mais ela como uma algema de transição. Uma vez que eu peguei o indivíduo, ele tá algemado, e eu preciso transferir esse indivíduo pra uma outra equipe, que ele pertence a outra equipe, por exemplo. Antes de eu tirar a minha, eu coloco esta aqui, esta algema nele. Tá? Como que ela abre aqui? Põe essa algema nele aqui. Aí eu não corro o risco de deixá-lo sem algema por mais nenhum segundo. Então, do lado de fora da minha mochila tem isso. Na outra face da minha mochila, eu tenho um tourniquete, também de fácil acesso. Tá? Eu puxo ele de maneira não tão rápida, né? Como eu gostaria. Mas ele já tá fácil, ele tá visível, até porque se alguém precisar pegar, eu oriento pra que a pessoa pegue. Eu tenho um tourniquete que fica solto no meu cinto, tá? Esse não é o meu tourniquete principal, mas é um tourniquete auxiliar que eu uso. Aqui. E tá solto, tá? O tourniquete não pode ter essa dificuldade. Então, vamos lá. Do lado de fora dela, começando ela aqui por fora, eu uso o meu material de APH tático, atendimento pré-hospitalar, pra emergências também estrategicamente posicionado, pra caso de socorro, caso não seja eu que vá utilizá-lo ou buscá-lo, mas que eu posso orientar alguém pra pegar. Então, aqui eu tenho um combate gase, tá? Tenho um outro tourniquete de outro modelo, é um tourniquete padrão SWAT, que ele é tipo um elástico, como se fosse uma câmara de caminhão, algo assim. Eu gosto desse tipo de tourniquete, pra caso eu tenha que fazer algum estancamento, por exemplo, numa região de quadril, tá? Pro ferimento da bacia, ele acaba sendo mais versátil do que esse, que eu utilizo mais pra membros, né? Esse aqui é mais comprido. Tem uma bandagem israelense, tá? Também pra passar por cima depois que é colocar tourniquete, enfim, isso é um outro assunto de APH, mas é o que eu uso aqui dentro. Mais gase com substância que auxiliam no estancamento, assim, do sangue. Um outro tipo de tourniquete, também que pode ser utilizado, eles já aparecem mais aquelas tripas de mico, esqueci o nome, como chama, mas é um outro tipo de tourniquete aqui também. Um Fox Seal, ou Chest Seal, pra peito, pra ferimentos no peito, ele tampa o furo pra que você reduza ou não tenha o pneu motórico, não sou especialista em APH, tá? Já vou deixar claro aqui. Eu sei aonde aplicá-lo, como aplicá-lo, mas eu talvez não saiba dar... Talvez não, eu não sei te passar hoje a explicação, hoje a explicação técnica exatamente pra isso, porque eu não sou especialista da área. Eu sei o suficiente pra fazer com que eu não morra de maneira besta e não permita que o parceiro meu morra de maneira besta, tá? Sendo que ele poderia ser salvo. Aqui, doado pelo Grupo Tigre do Paraná, um grupo que eu tenho muito orgulho de conhecer alguns membros, doado especificamente pelo Doc Maniglia, uma referência no APH Nacional aí, tá? Uma das referências, outra é o nosso querido Paulo César, o PC nosso da Polícia Civil. Eu tenho um checklist por onde começar a verificação caso eu encontre uma vítima inconsciente no qual ela não saiba me dizer o que de fato aconteceu com ela, tá? Então eu tenho esse checklist. Outro, Fox Seal, né? Pra peito, Chest Seal, e uma tesoura pra caso eu necessite retirar alguma coisa, alguma parte de roupa, coisa assim. Então, do lado de fora, meu material de APH. Na parte de cima da minha mochila, aqui nessa bolsa pequena, eu levo pilhas, são pilhas muito específicas, é difícil você achar essa pilha, CR123A, se não é uma pilha que você encontra em farmácia, ela é tipo bateria, e as nossas lanternas, por serem mais fortes, elas utilizam esse tipo de pilha aqui. Então eu carrego, carrego também esse tipo de bateria, sempre tem alguma coisa que vai precisar, eu carrego diversos modelos de pilha, às vezes a gente vai pra uma operação no mato, ou algo assim. Silvertape, tá? Carrego ele de maneira meio que adaptada aqui. Silvertape também é uma ferramenta muito útil. fita dupla face, pode ser utilizado principalmente, caso você precise instalar, sei lá, algum tipo de explosivo, ou algo assim, enfim, a utilidade é, é mil e uma utilidades, é quase um bom brilho isso aqui. Michas, para abertura de porta sem arrombamento, eu tenho um jogo de michas aqui também. trena, mais pilhas, multi-ferramentas, um packzinho de um 38 de 5 tiros que eu tenho também, tá ficando escuro já, uma tesourinha adaptada da Geber, que eu adoro, e tem mais ferramentas aqui com abridor de garrafa, vai que tem um bar no final do serviço. A gente tem que ir para outros lugares, tem que fazer aula de spinning, fazer cumprir de mercado, ou ir com hortifruti, depende da época do ano. A gente tem alguma coisa aqui preparada, espera aí que é difícil de fechar ela, mas, Danice, depois eu fecho. Opa! Paracord, também bastante útil. Baterias, vários tipos de bateria para, geralmente utilizados em lunetas ou headdots, às vezes sempre acaba essas porcarias antes de operação, então eu tenho muitas pilhas. Pilha, eu acho que é CR2, modelo CR2, que eu tenho o Rangefinder, um aparelho que mede a distância, quando eu fizer o vídeo mais específico para tirador de precisão, eu vou acabar mostrando para vocês esse aparelho, esse aparelho utiliza essa pilha, então eu tenho mais pilhas reservas, tá? Paracord. Nessa outra bolsa externa, eu não sei quando eu vou precisar, então eu utilizo algumas granadas, efeito moral, pimenta, gás de pimenta, eu tenho comigo, uma lanterna super ultra foda, entendeu? De 800 trilhões e meio de lumens e candelas, e sei lá o que, não sei a especificação dela, sei que ela é muito forte, ela dá para chamar o Batman, caso você queira. e fechando aqui, nesta parte de dentro, como chama isso aqui? Tairap? Conheço como enforca gato, beleza? Enforca gato, uma câmera, que eu coloco tanto ela no capacete, ou no meu colete, uma câmera grande angular, que eu filmo todas as minhas operações, eu tenho todas as minhas operações filmadas, há oito anos, mas eu não costumo divulgar, esse tipo de material, como eu disse, às vezes eu publico uma parte ou outra, de maneira muito sutil, que eu não gosto, porque expõe mais pessoas, que talvez não gostaria de ser expostas, então, como tem mais pessoas além de mim, eu não acho bacana, expor esse tipo de vídeo, uma super tesoura, também utilizada para pH, mas essa tesoura é capaz de cortar essa mesa, é uma tesoura da Lederman, quem conhece essa tesoura, sabe a capacidade de corte dela, ela tem coisas aqui para você cortar cinto de segurança de carro, em emergência, você consegue cortar nessa fenda aqui, uma aliança, se alguém tiver com o dedo preso, ela tem um torque muito forte, eu não sei te dizer, talvez com o termo técnico correto, mas é uma tesoura muito forte, tem uma reguinha aqui inclusive, ando grudado com ela, é a melhor tesoura que um homem pode ter, se você quiser comprar uma tesoura na sua vida, eu duvido que exista uma melhor do que essa no mundo, aqui eu uso multi ferramentas também, com diversas cabeças, às vezes a gente precisa em operação, ferramenta é ferramenta, uma algema reserva, além daquela algema que eu tenho aqui na lateral, eu tenho esta algema aqui que é de verdade, uma segunda pistola, uma 1911 tradicional, calibre 45, carregada, mas não alimentada, ela fica dentro da mochila, e por que eu utilizo uma segunda pistola, dentro da mochila? Porque às vezes, quando acontecem situações de natureza policial, no qual você tem que intervir com o uso de arma de fogo, a sua arma por questões judiciais e de processo, ela é apreendida, e eu não quero ter que voltar para minha casa, sem estar armado, então se aprenderem a minha primeira arma, que no caso é aquela que está na cintura, eu tenho uma arma para voltar para casa ainda, uma arma de porte, que já me dá uma tranquilidade, carregadores sobressalentes dela, dessa arma aqui, dessa 45, tenho mais dois carregadores sobressalentes, que eu também ando, aqui foi uma seleção que eu fiz, que eu não consigo tirar nada, tudo para mim aqui é importante, e nessa parte foi também, na última parte, aqui da minha mochila, eu tenho uma faca, produzida por Ricardo Vilar, eu acho que ela é uma lobo-guará, esse modelo, não sei se eu estou certo, ela tem um serrote para a área de mata, muito eficaz, tem a parte de corte, com um martelo, ou com algo pesado que eu bato em cima, eu consigo cortar nesse fio, um cabo de aço, ela tem uma guarda bem avançada, é uma faca bem balanceada, então se você cair para uma área de mata, que às vezes de serviço de natureza policial, a gente sabe onde começa, mas a gente sabe onde termina, eu também tenho um equipamento, para produzir algum tipo de conforto, se necessário for, é um equipamento de sobrevivência, utilizado como ferramenta, ferramenta, tem uma segunda faca, produzidas pela Skin Motherfucker, do Instagram, que é produzida pelo meu parceiro do Ger, Paulinho, eu costumo brincar que ele é um aleijadinho do século XXI, é um artista, um artesão fabuloso, e essa faca, foi feita em comemoração, em comemoração não, em homenagem ao amigo nosso, que se foi, que era o meu grande irmão, o meu querido Japa, conhecido no mundo operacional como Ab, Ab Breacher, foi feita em homenagem a ele, é uma faca que eu carrego no coração, não só pela história dessa faca, mas pela utilidade dela, é uma faca que aguenta 800 kg de torque lateral, é uma faca que não tem como destaque, destaque o corte, mas ela tem como destaque, a entrada dela, essa espátula que ela faz, para a gente fazer pequenos arrombamentos, além de um quebra-vidro fabuloso, você encosta no vidro, ela destrói vidro de qualquer carro, e um corta-cinto aqui na parte de trás também, é uma faca muito boa para o mundo operacional, sou apaixonado por ela, e além disso, ela tem a história do meu amigo, produzida por um outro amigo meu, é uma faca que eu carrego, ela não só na mochila, mas também no coração, aqui eu tenho o equipamento, que eu disse chamado rangefinder, o que é um rangefinder? é um equipamento que eu consigo medir distâncias, até 1300 jardas, ou coloca no 1200, tira 10% aí, 130, vai 1200 e poucos metros, 1200, 1100 e poucos metros, tá, da 1100, é 1100 e poucos, enfim, não estou fazendo conta agora, mas o rangefinder, no qual eu consigo medir distâncias, para regular o meu fuzil, para distância em específico, então carrego isso também, equipamento essencial, para quem executa tiros de longa distância, carregador reserva, esse carregador, vocês podem observar, que ele é mais curto do que o outro, o outro tem 30, esse tem 20, por que que eu utilizo um carregador de 20 tiros? Eu gosto de utilizar o carregador de 20 tiros, voltando um pouco aqui, se eu pegar esse fuzil, por exemplo, quando eu armo o bipé dele, o carregador de 30 tiros concorre, e a minha arma não apoia, com a empunhadura, com o grip no chão, ela apoia com o carregador, um carregador de 20 tiros, permite, que ela faça um apoio mais seguro, ela acaba não concorrendo, então se eu tiver que fazer um tiro, em plataforma deitado, eu faço a opção, do carregador, de 20 tiros, beleza? Vou fechar aqui para vocês, para não atrapalhar o vídeo de novo, um pouco a gente guarda tudo, para colocar munição, pode parecer um exagero, mas quando você vai treinar, que você tem que carregar o carregador, com 300, 400 vezes, que é a munição, vai ferrando a mão, eu acabo utilizando isso, se você for falar merda, vai tomando... Aqui um coldre, externo, que eu utilizo para substituir esse, com uma lanterna aqui dentro, certo? Um coldre de lanterna para minha Glock, ela serve aqui, se eu precisar colocar ela com uso externo, eu uso ela externamente. Carregadores sobressalentes da minha primeira arma, além daquele que eu estava no bolso, eu carrego mais dois aqui, porque a clientela não pode ficar triste, tem que ter para todo mundo, não ficar feio, igual o irmão brigando por mistura. E mais um carregador também, de 5,5,6, pelo mesmo motivo, deixar o cliente satisfeito. E para finalizar, o último item aqui da minha mochila, eu ando com uma plaquinha balística, recortada, que numa situação de emergência, eu passo a minha mochila para frente, jogo ela para o peito, eu tenho um colete adaptado. Então mesmo que eu esteja sem colete, eu ainda assim tenho um colete. Mesmo que eu precise, numa situação de emergência, jogar ele por dentro do meu peito, e colocar minha camiseta por dentro, eu tenho um colete à prova de balas. Por exemplo, hoje está na moda, atirador ativo, vem um maluco, começa a atirar nos outros no shopping. Eu estiver com a minha mochila, eu colocaria o meu colete, e eu estou pronto, para intervir na situação, conseguindo me proteger um pouco mais, aumentando um pouco o nível de proteção. Certo? Eu acho que é isso. Encerrei aqui minha mochila. Esses são todos os meus itens, que eu não abro mão de nenhum. Eu acho que eles são essenciais para o dia a dia. Como disse o nosso nobre Vicente Ancona, um dos nossos chefes de treinamento, um dos melhores snipers do mundo, na minha opinião, equipamento, se você tem, ele deve ser carregado. Porque a minha vida de folga, não vale menos do que a minha vida trabalhando. E você tem que lembrar, que de folga, é onde você não tem rádio, você não tem parceiro, você não tem socorro específico, você não tem ajuda técnica no momento, os momentos, eu vou contar algumas histórias no canal aí, durante os vídeos que a gente for gravando, que for publicando, mas os momentos mais críticos da minha vida, eu passei de folga e não trabalhando. É com família, junto. Então, não tem porquê eu ser, me faltou a palavra, tipo, ingênuo ou irresponsável a ponto de não carregar tudo isso. Além do que, eu sou policial 24 horas por dia, por força de lei. Eu tenho obrigação de intervir em qualquer situação que seja de natureza policial. Eu não posso pedir para parar e buscar meu equipamento em casa. Então, esse é o meu mínimo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e ativa o sininho. Toma a... E ativa o sininho. 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 E ativa o sininho.